Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Velhote e Tia Graça. E no vídeo de hoje, galera, temos mais um episódio de que, mãe? Escolinha de Slime! Só que antes, galera, a gente precisa que vocês caprichem no like, que é muito importante pra gente. Se vocês gostam da Escolinha de Slime, deixem o like, ok? Vamos dar um tempinho, mãe, pra eles deixarem o like. Vamos lá! Será que eles já deixaram, mãe? Acho que sim! Sim! Obrigado! E, galera, se vocês querem mais um episódio de Escolinha de Slime, comenta nos comentários. Eu quero mais Escolinha de Slime! E no vídeo de hoje, galera, será o menino viciado na cor verde neon versus a menina viciada na cor o quê? Amarelo neon! Muito legal! Veja as estrapalhadas desses alunos bem divertidos e vamos lá! Tia Graça, hoje eu tô muito ansioso porque o professor disse que a gente vai trabalhar com cores neon! Eu vi tudo a preparar! Olha! Você gostou dessa maquiagem? Eu também passei aqui, ó! É! Maquiar porque aí a maquiagem vai aparecer na luz, tá? É! Aí eu passei tinta aqui no rosto, aí eu acho que vai ficar bem legal! Eu passei! E olha, a minha camisa também é neon! A sua é? É! Ah, você escolheu a amarela! É quase igual a minha verde! Mas tá bonito esse chapéu aí! Minha mãe que comprou naquela lojinha, sabe? Ah, eu fui lá só que não tinha verde pra mim! Aí a maquiagem também, aquela tinta pra pintar e botei aqui, sombra, batom! Ih, então vai ser muito divertido hoje! Então é uma aula diferente, né? Bom dia, turma! Bom dia, professor! Professor, Chico! Professor, você gostou de minha maquiagem? Gostei! Professor, eu passei uma tinta aqui, ó! Uma tinta neon também! É porque faz parte hoje da aula, não é? É! Eu ia perguntar se vocês estavam animados pra eu tê-lo visto, mas vocês estão bastante, né? Hoje, eu acho que vai ser uma das melhores aulas, né? É, eu gosto dessas coisas assim que... Que a aula de hoje vai ser super diferente! E... Com essa luz negra, que a gente vai dar um efeito muito legal nos slimes que vocês vão fazer! Eita, professor! Professor, eu trouxe muita coisa da minha cor preferida, que é verde neon, então tá aqui dentro da minha coisa! Nós estamos lá na lojinha, nós compramos um junto, de verdade! Essa loja vinha de tudo, né? Pelo jeito! É! Lá é muito legal! Muita, muita coisa! Então, eu tô curioso pra saber o que vocês trouxeram! Ah! Nós fomos comprar junto? Professor! Ó, professor, eu comprei um copo! Pra gente, ó... Ele brilha também no escuro, que ela é latindo, brilha! Olha a minha cola, professor! Minha cola neon verde! Olha! Ai, eu trouxe minha cola amarela! Ai, cai, ó! Professor, eu também trouxe um slime como o senhor pediu, o slime de loja! E também é neon aqui, ó! Ah, já tem um slime pronto, né? É! Esse slime é muito legal! Esse eu não conhecia! Ah, quem é, professor? Ah, eu também trouxe meu copo neon verde, né? Professor, não podia faltar, se eu tiver com sede, né? O que mais? Ó, o ativador! Nossa, o hotel ativado! Ah, dessa vez nós trouxeram, né? Olha o ativador verde! Gostei que vocês trouxeram! Não esqueceram dessa vez! Lá, nós encontramos pra vender! Já fui preparado! Ah, já dessa cor! Muito bem! Ó, minha macia neon também tá aqui dentro! Vou colocar aqui! A minha também! Professor, eu também trouxe umas colherzinhas neon também, pra brilhar aqui! É, porque... Ai, tem coisa que vocês entram num acordo do que iriam comprar? Hoje a gente não vai brigar, né? É! Só pra ela ficar me imitando! Tô gostando de ver! Tô brincando, professor! Hoje a gente não vai! Nós vamos comprar lá na loja de ajuda! É isso! Olha aqui! Tem mais coisa? Ah, não! Só isso mesmo! A tinta! Ah, é mesmo! Minha tinta, cadê? Ixi, Tia Graciela, acho que eu perdi minha tinta! E agora? Ah, não, professor! Lembrei! Eu tinha colocado aqui! Ah! Olha aqui! Tava te falando! E a gente ganhou, professor, de brilho! Esse brinquete que a loja deu! Também é um! É um dinossauro! Ó, o meu brilho! O seu brilho, ó! Olha! Ah, professor! Também eu trouxe uns balões de neon pra experimentar! Ó! Cadê os seus? Que ela deu pra gente lá, não foi? Foi! Esse bichinho! Ah, que legal! Tinha tudo, né? Das duas cores! Tá tudo aqui! Assim ninguém fica sem nada! É! Professor Lu, já é hora da gente começar a fazer esse slime que vai ser muito divertido! Agora eu vou pedir que vocês afastem os materiais um pouquinho pra... Pra que o pessoal de casa possa ver vocês fazendo slime, né? Assim? Afastar pra... Ah, tá! Dos lados! Professora, já tá derrubando as folhas! Não, eu tô! Meu balão... Tinha meu bichinho aqui! Tia Graça, afaste mais pra direita! Pra cá! É, Tia Graça, pra eles olharem! Porque o pessoal de casa que vai decidir, né, professor? Exatamente! Se eles não conseguirem olhar, aí eles não vão votar! Tia Graça, coloca pra lá! Pra lá, Tia Graça! Aqui! E acho que tá bom, né, professor? Dá pra ver? Dá pra ver! Agora eu quero saber se vocês já querem começar ou querem me mostrar mais alguma coisa? Já quero começar! Você quer mostrar alguma coisa? Não, eu quero botar logo esse slime aqui! Mas, Tia Graça, não é a cola primeiro você? Ah, mas eu queria fazer diferente! Professor, a Tia Graça hoje tá... É, eu acho que seria legal começar esse slime! Ah, então eu vou abrir o meu também! Mas abram, mas não coloquem ainda! Não coloquem ainda! Cadê a gente vai vir agora com a lua especial? Exatamente! Ê, quero ver! Olha o meu! O professor, eu acho que... Mas não é pra colocar ainda! Não? Olha, o seu é cheiroso! O professor é muito cheiroso! Não é cheiroso! Agora a gente vai ligar a luz especial! Ê! Pra tudo começar a brilhar! Será que vai brilhar, professor? Vamos descobrir! Vamos começar? Professor! Tá tudo brilhando! Olha como tudo ao redor de vocês tá brilhando! Olha! Essa tampinha fica ali lá, hein? Olha o meu copo! Olha a cola, professor! Que legal! O ativador! O pessoal também tinha graça! Olha! O pessoal de casa veio! Olha! O ativador! Professor, a minha cola tá mais bonita que a dela, não tá? Não! A minha cola... As duas estão muito bonitas! É! Será? Será o pessoal de casa que vai votar, né? Exatamente! Professor, o slime! E vamos conversar com a gente combinou! Aqui, ó! Olha! Tá brilhando! Tá parecendo uma árvore de Natal! Mostra o pessoal de casa, que eles não tão olhando! Aqui, ó! Parece uma árvore de Natal, ó! E agora? Com qual que a gente combinou? Eu prometo! Pelo slime! Como que combinou! Aqui, ó! O meu slime! Ele tá bonito, professor? Olha o meu! Nossa, tá brilhando muito! E parece... A cor tá bem parecida, né? É, mas o meu é verde! Ah, mas agora dá pra ver bem a diferença! Olha o meu! Olha o meu! Amarelo! Olha! Qual será o mais bonito? Ó, vou esticar o meu assim, vou fazer, ó! Olha! Olha isso, professor! Legal! Aí a gente coloca o slime no recipiente, né? É, isso! E vocês vão misturar com a cola! Ah, com a cola! Agora eu vou colocar a minha cola! Vocês vão usar a cola toda? Ah, vou! Toda? É pra usar toda, professor! É! Eu acho que seria bom! Ô, professor! Quando fica um pouquinho de zé na mão, aí a gente vê que tem essa... Olha aqui na minha unha! Eu vou colocar agora a cola! Vamos ir, professor! Isso vai ser bom na hora da limpeza, né? Ah, mas... Porque o pessoal de casa tem que saber que sempre que a gente acaba uma aula, a gente deixa tudo limpinho, né? É verdade! Limpou, sujou, né, tia Graça? Ele sujou, limpou! É verdade! Eu falei, como limpou, sujou? Não, é! Sujou, limpou! Professor, a tia Graça já tá me pedindo ajuda aqui! Ó, viu? Depois... Você quer ajudar, tia Graça? Entra, professor! Tá difícil mesmo! Então, o cheiro de fruta aqui... E, professor, é muito cheiro a usar esse slime, parece aquelas balinhas, sabe, martigado? Ó, vamos colocar... Olha, professor! É diferente, professor, a cor do slime e da cola! É, mas é um efeito bem legal pra vocês misturarem, hein? É... Que legal! Olha que interessante! Professor, eu posso misturar? Sim! Vou misturar aqui! Comece com a espátula... Vou deixar escorrer mais, professor! Olha aqui, já misturou o meu! Olha... Professor, o pessoal de casa já tá conseguindo ver? Tá conseguindo! Olha... Professor, parece que o slime sumiu na cola! Ou é impressão minha? Será que vai ativar? Porque o slime já tá pronto, né? É, talvez ative, mas se não ativar não tem problema, que o que não falta aqui é ativador! Ativador e ativador fosforescente! O que é fosforescente, professor? É com esses materiais que brilham no escuro! Ah, eu pensei que se chamava neon, tem outro nome, né? É, é o nome mais científico! A Tia Graça aprendeu em algum lugar! Ah, é porque... A Tia Graça, onde foi que você aprendeu? Eu li lá no livro de ciência, professor! Ixi, professor, eu esqueci de ler essa parte! Desculpa! Professor, vai dar, você não tá estudando, cara! Professor, eu tô se estudando, é porque essa parte eu esqueci de ler! É, professor! É, a gente não tem como aprender... Olha o meu! Ele tá ativando, professor! Tá ativando? Tá! Então misturem bem! Olha! Olha! Olha aí, era só o slime pequenininho, tá ficando grandão! Que toda a cola seja incorporada ao slime! É, tá ficando grandão! E a massinha a gente coloca aqui, ó! Deixa primeiro virar um com o seu som! E ainda, professor, o meu virou um slime gigante! Só com o slime! Tia Graça, vamos encher o balão! É, professor, a gente pode encher o balão pra ver como é que fica na luz? Claro! Vocês devem! Eu vou encher! Velhote! Olha, tá brilhando? Não muito! Ah, poxa, professor, não dá pra ver o balão! Tem uns que são maiores, mais brilhantes, mas lá na lojinha não enchei! Enche o seu, Tia Graça, pra deixar... Acho que a Tia Graça não conseguiu! A Tia Graça não conseguiu encher balão! É muito duro! Professor, vai tentar encher! Acho que a Tia Graça! Olha, professor! O slime ativou a minha cola todinha! Tá aqui seu balão, Tia Graça, ó! Gente, que legal! Pega! Eu vi uma vez, professor, um balão maior, que ele brilhava muito, esse aqui não brilha! Esse aqui, né, poxa? É, eu também tinha visto um uns que brilhavam bastante! Ó, mas antes de vocês botarem a massinha, acho que seria bom ativar, porque vocês vão ter que misturar a massinha com a mão! Tá, então eu vou botar um pouquinho de ativador! Pra esse slime virar slime de uma vez logo! Professor, olha, tá quase pronto! Só por quê? Só não botar muito ativador! Vou mexer com a mão já! Ativador mágico! Deixa eu ver... Coloca aqui... Olha! Que legal! Esse slime é muito bom, professor! Professor, o meu tá mais bonito, não tá? Os dois estão... Deixa eu ver, o meu já tá no tonto! O meu também, olha! Olha, esse slimezinho aqui, professor, pequenininho, ele conseguiu ativar esse vídeo e cola! Pois é, eu vou nessa loja, dá uma pesquisa lá, vocês trazem cada coisa legal! É, professor, essa loja é bem legal! É lá no bairro que a gente mora! Toda vez que eu vou lá, a tia Graça sempre tá lá! Vocês moram no mesmo bairro? É! Ah, legal! Vocês costumam brincar juntos lá? Às vezes! Só que os pais da tia Graça não deixam muito ela sair na rua! Aí, por isso que, às vezes, o pessoal da rua, a gente brinca e ela nunca quase tá! Mas, às vezes, quando ela tá... É porque eu fico estudando, professor! Eu sou muito estudiosa! Ah, professor, eu também estudo, mas tem hora pra tudo, né? Exatamente! Dá pra estudar, dá pra brincar! Viu, tia Graça! Tia Graça, por causa que eu não tô estudando! Mas é porque eu gosto de estudar lá na minha casa, assim, sozinha, sabe? É, cada um com seus gostos! Olha o meu, professor, como tá! Aí, eu tenho medo de ir pra rua, porque tem carro... Ah, mas dá pra brincar! É, dá pra brincar! É só ter cuidado, né, professor? Exatamente! É porque a pracinha fica mais longe, fica mais perto da casa dele! É! Sim, agora vamos focar no slime! Já pode misturar a massinha? Já tá desengudando da mão de vocês? Já! Olha aí, professor! Ah, então, a massinha seria bom, né? Olha! Tá bonito, tia Graça! Professor, acho que o meu endureceu! Ih, tia Graça! Mas a massinha, eu acho que ela vai dar uma amolecida! Professor, meu slime, aquele slime, conseguiu ativar minha cola! Nem precisava mais... Eu já vou colocar a massinha, pode? É, a cola também, Tia Graça! Você já tá bom? Olha, a massinha brilha também, professor! Brilha, né? Olha! Eu acho que a massinha... Eu vou colocar toda a massinha aqui! Ela vai amolecer um pouco, né? Vai! Ela deixa o slime bem macio, sabia? É! E o meu tá precisando! E o meu também! Gente, eu tô impressionada com esse slimezinho, conseguiu ativar um vidro grandão de cola! E olha, vamos misturando aqui! O professor tá ficando bem legal! Lembrando que se o pessoal da casa tiver gostando desse vídeo, vocês podem trazer, tipo, coisas de outras cores! Porque tem laranja, tem roxo, tem azul, tem rosa... Pessoal de casa, comenta aí nos comentários que querem mais aulas neon pro professor trazer, deixar pra gente trazer, né? Exatamente! Aí eu vou trazer, professor, o laranja ou o rosa, né? Tem quais outras cores, professor? Além dessas que eu não vi? Tem azul, tem roxo... O azul é bonito! Ah, eu gosto de laranja! Tem laranja, tem rosa... Olha, professor, o meu! Mas aí, velhote, se eu trouxer o rosa, aí tu traz azul! Olha, professor, o meu tá ficando bem... Se não, laranja e rosa vai ficar muito parecido, né, professor? É verdade? Olha, professor, dá pra ver? Dá pra ver! Olha o meu castelinho! Tá muito bonito! E o seu, tia Graça? Isso ativou bem rápido os espaços, não usaram ativador... Foi! Foi por causa do slime! Esse slime é muito bom! Professor, e as colherzinhas aqui, aluno? Eu já vou decorar! Ah, é pra decorar, né? Exatamente! Então eu vou guardar! E cadê os dinossauros neonos? Tá aqui! Vamos ver se eles brilham mesmo sem... Olha, professor, o meu chapéu, ó! Ah, e bora ver se eles brilham sem o brilho, vamos ver! Deixa ele só apagar, né? Olha, você colocou no... Olha! Olha! Viram um slime brilhante dentro! Ele tá brilhando? Tá brilhando! Olha, o seu brilha! Vou colocar aqui! Você colocou o seu desse? É! Olha! É, brilhante também não! Turma! É... Vocês tem que ficar misturando bem, porque quanto mais vocês misturam, mais macio o slime fica! Eu vou dar uma saída e enquanto eu vou colocar o que ele esteja pronto pra vocês iniciarem a decoração, tá? Tá bom! Ah, tá, professor! Então eu vou ali! Tá bom! Olha, tá bonito o meu, hein? Deixa eu olhar aqui! Eu acho que eu trouxe mais alguma coisa que brilha! Mais uma coisa? Eu me lembro que minha mãe tinha me dado, não sei o que eu botei, deixa eu ver aqui na minha bolsa! Pessoal, eu vou trolar, Tia Graça, olha o que eu tenho aqui! O que você que eu botei? Eu não sei, Tia Graça, acho que tem que procurar bastante aí! Olha, pessoal, eu tenho uma lagartixa meum aqui, olha isso! Eu não tô encontrando, Tia Graça! Ah, procura mais aqui! Tia Graça, acho que você não trouxe, não, acho que você se confundiu! Ah, o que que é isso? É uma lagartixa! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vi um grito lá na minha sala! O professor, olha, encontra uma lagartixa brilhante! Eu já tô desconfiando que isso aí é coisa do velho! Pois é, professor! É porque eu trouxe pra fazer uma trolagem com ela! Mas ele é muito maldito! Não, não fala assim! É o lagartixo! É o lagartixo! É meu animal de estimação! Que lagartixo! É lagartixa macho e lagartixa feira! Lagartixo! Eu chamei ele de lagartixo! Ó, professor, ele é bem legal, né? É legal, mas não use isso pra assustar os outros! Não, professor, eu só coloquei aqui pra ela ver, ela se assustou! Vou deixar ele bem aqui, ó! É, deixei do seu lado que a tia Graça... É porque a tia Graça... Professor, a cabeça dele é mole! A tia Graça é medrosa, só isso! Ó, professor, mas é porque eu fui pegando aqui no escuro, aquele coisa fina, assim, mole! Pronto, professor! Terminaram? Terminei! Agora eu quero que vocês decorem com as colherzinhas que vocês trouxerem! Professor, ficou tão macio! É, eu disse! Professor, eu posso decorar com lagartixo também? Pode também! Você tem que ter um só? Eu tenho, é, também outro, mas eu deixei em casa! Ó, professor, eu vou botar assim, redondinho... Eu vou colocar aqui o lagartixo no meio... Ah, eu posso colocar o dinossauro também? Também! Eu vou colocar o dinossauro! Eu vou colocar as colherzinhas! Então, vão decorando, que o pessoal já está ansioso pra ver o resultado! Ah, espero que eles gostem do meu! Professor, ela está me imitando! Aqui, eu vou fazer aqui, ó... Vai ser a cerca onde o lagartixo mora, Vai junto com o amiguinho dele, o dinossauro, tá? Tá bom! Então, eu espero que o pessoal goste! Vamos lá! Eu vou colocar aqui em volta do lagartixo, que é onde ele mora! É o local secreto! Ele se alimenta, professor, o lagartixo de luz neon! Então, por isso que ele está aqui, sabe? Aí, professor! Vícioso! Professor, olha o meu! Ah, o meu está mais bonito! Não está! O meu está mais bonito! Esse lagartixo aí, floteiro! Não! O pessoal de casa pode gostar, né, professor? O pessoal é de gelatina! É, ele é bem gosmeto! Ele é bem... Pronto, está pronto, professor! O meu! Pode mostrar? Agora mostrem para o pessoal de casa! Olha o meu! O meu se chama... Eu quero saber o nome do que é isso! Slime lagartixo! E o seu? O meu, estrela da alfa! Estrela da alfa? O que é estrela da alfa? Olha, é uma estrela que brilha lá no céu! Aí, tipo formado de estrela, E brigando assim, ó! Legal! Nossa, ficaram muito bons! Olha o lagartixo! Ah, professor! Professor! Esse menino é brilhado! Então, ó! E olha aqui! Você tem medo dele, ó! Eu não tenho mais medo, professor! Tem medo sim! Então, se você não tem medo, Pode segurar aqui no lagartixo! Ah! Melhor! Tá, desculpa! Professor, depois sou eu que provoca! Desculpa, professor! É, pessoal de casa! Volta no slime lagartixo! Volta no slime lagartixo, pessoal! Estrela da alfa! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar seu like, Se inscrever no canal, Ativar o sininho e tchau!